Olha que maravilha de peça, esse modelo da VTM 300, modelo em escala perfeito, feito pela Threadspace Modus, parceira aqui do canal. Então, se você curtiu esse ou outros modelos disponíveis, vai lá no link da descrição, entre no site e não esqueça de colocar o cupom GEOMILITAR. Obrigado! Antiaéreo TOR M2 Então, surgiu-se aí vídeos no YouTube, notícias na internet, discussões em grupos militares que esse antiaéreo estaria sendo comprado, negociado pelo presidente Jair Bolsonaro em pessoa. Isso é verdade? Então, vamos entender agora. Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal GEOMILITAR BR e vamos entender se tem possibilidade do antiaéreo TOR 2 vir para o Brasil. No caso, o antiaéreo TOR M1 foi lançado lá pelos meados dos anos 80, tem capacidade de curto alcance, então ele foi modernizado, hoje chama TOR M2. Esse sim, um antiaéreo bom, de qualidade, provou ser eficaz, assim abatendo alguns drones até agora no conflito atual na Europa. Então, ele conseguiu abater até mesmo drones Bairactar TB2. Então, ele foi modernizado para isso, é um antiaéreo de curto alcance hoje, ele tem capacidades entre 5 e 16 km, mas tem um apego para atingir alvos até 45 km com mísseis especiais. Ele é o irmão menor do Bunk M2E e é um antiaéreo que é entre os 3 do mundo, que são antiaéreos de 360 graus não variáveis. Vou explicar rapidamente. Todos os antiaéreos existentes, eles são de capacidade de engajamento de alvo em 180 graus. Esse, o TOR M2, junto com o Aeron Dome de Israel e o RBS-23 Banser da Saab, são os únicos até hoje que eu tenho conhecimento que são capazes de engajar alvos em movimento em 360 graus não variáveis, ou seja, a torre dele atinge alvos a qualquer ângulo e a qualquer grau de entrada do raio de ação do interceptador. Então, dando a entender, agora vem ali a pergunta, o Bolsonaro está comprando, está negociando? Realmente não dá para saber, isso segue em segredo, mas na opinião do canal e na opinião de vários especialistas militares, que eu mesmo já tive a oportunidade de conversar, o Brasil não tem interesse, na verdade o Exército, as Forças Armadas Brasileiras não tem interesse em operar equipamentos russos, visto que tem uma dificuldade para o implemento dos mesmos juntos com os equipamentos da OTAN já utilizados aqui. A gente gostando ou não, o Brasil é um aliado preferencial da OTAN e o Brasil tem a doutrina, sim, de utilizar equipamentos americanos e europeus nos seus arsenais. Isso, creio eu, que não vai mudar, posso estar errado, mas eu acredito que nem o TOR, nem mesmo o PANDZI, ou S-300, ou S-350, ou S-400, ou S-500, esses não vêm para o Brasil. Também, se um dia o próprio governo brasileiro decidir mudar a doutrina, ele vai ter que abdicar ali do seu status de aliado da OTAN e também abdicar dos descontos, doações e vendas que são feitas por melhores preços para países membros ou parceiros. Então, creio eu que isso é só mais uma notícia vaga, ela não tem propriedade para ser considerada realidade, mas, como eu disse, o mundo está mudando muito e tudo pode acontecer. Visto também que o TOR é o antiaéreo russo mais barato disponível hoje, com exceção do S-125, que já está fora de operação, esse é o único que o Brasil até poderia adquirir. TOR é o único que o Brasil até o Brasil até o Brasil.